Finalmente, chegou o dia de você aprender a pronúncia de pão e pau em português, ok? Também vou aproveitar para explicar algumas expressões com pão e algumas expressões com pau, através de frases. Talvez você esteja me escutando agora falando pão e pau e você está escutando a mesma palavra. Sim, eu já escutei várias vezes as pessoas falando isso. Tipo, quando eu estou ensinando pão, pau, pão, pau, as pessoas... Ah, meu Deus, eu estou ouvindo a mesma palavra, eu não percebo a diferença. É uma diferença que um brasileiro sempre, na vida do Brasil, vai notar. Nenhum brasileiro vai se confundir com a pronúncia de pão e pau em português. É muito diferente. Qual é o problema de você pronunciar pão como pau? O problema é grave porque se você falar pau, pode significar pênis. Então, você vai comprar pão e você fala, ah, eu quero um pau doce. Então, como assim? Mas, na verdade, pau em português é como um palo em espanhol. Tipo, é um pedaço de madeira. É somente a malícia brasileira mesmo, né? Tipo, pau, né? Tipo, ah, é um pau. É tanto que tem várias expressões com pau em português, como também tem com pão. Na verdade, tem mais expressões com pau do que com pão. Eu já escutei esse tipo de história várias vezes. Talvez você pode contar a sua aí nos comentários também, que eu tenho certeza que se você já aprendeu essa palavra, se você já usou essa palavra, você é tipo, caramba, como é que eu falo essa palavra? Será que eu estou falando certo essa palavra, né? Se acontecer alguma situação, assim, estranha, você conversando com várias pessoas na mesa, e você fala o pau, e as pessoas ficaram olhando para a sua cara, tipo, você está falando de quê? Participe nos comentários. Felipe, os que já moramos no Brasil, também acostumamos ter problemas ao diferenciar na fala o jota, por conta do jota, na pronúncia do jota, e fala tipo xota, e xota em português é vagina. Então, tem a forma informal de você falar. Cuidado com essa pronúncia também. Do mesmo jeito, pão de pau. Pior ainda, aqui na Argentina, é um apelido comum pra caramba. É realmente embaraçoso quando acontece. Antes de começar a treinar o pão separado, somente pão, a gente pode começar treinando com as palavras que contêm pão na palavra. Por exemplo, arpão, raspão, roupão, bicho-papão, chupão, galpão, jalapão. E esse bicho-papão aí é como falando em espanhol, como é que é? El cuco. Como é que fala em espanhol? Tipo, el cuco va por ti. No Brasil é tipo, se comporte bem, senão o bicho-papão vem te pegar. As crianças tudo assustadas. Em inglês seria tipo, boogie man. Então, claro, nesse jalapão aí, né? Começa com jota. Letra jota, ok? Não é letra xota, ok? Não fale letra xota, ok? É letra jota. Então, imagina, você vai só letrar um número, um código, e você vai só letrar, não sei, tipo, tem aqui, jota 1169. Aí você fala, é xota 1169. Ou até mesmo o seu nome, né? Tipo, ah, Júlio. Aí você fala, ah, é xota, é u... Como que é xota, velho? Mencionando essas palavras anteriormente, o bom é que você não fica somente com uma palavra tão curta, né? Tipo, pão, pão, pão. Você pode colocar em outra palavra. Então, quando você fala roupão, eu tenho certeza que você não vai falar roupau, roupau. É muito provável que você fale roupão. Normal. Aí eu falo roupão, roupão. É esse, pega só o finalzinho. Pão, roupão. É isso. Aí raspão, raspão. Ok, raspão, ok, raspão. Você sabe pronunciar o pão. A pronúncia perfeita do pão. Raspão, raspão. Aí eu falo, tira o ras, fica só o pão. Aí a pessoa, pau. Pau, não, não, não. Raspão, 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 ok? Pegue só o finalzinho. Pão. Claro, já que a gente tá falando de pão, vamos falar de tipos de pão no Brasil, ok? Que tem vários. Primeiro, se você quer comprar um pão, você vai numa padaria ou numa panificadora. Se liga nisso que me mandaram aqui nos comentários de um vídeo. Quando cheguei a Paraíba, em Campina Grande, fui comprar pão. Eu pedi, né? Tipo, por favor, me dá cinco reais de pão. E aí a funcionária perguntou, francês? E então eu respondi, não, eu sou venezuelano. Nossa, olha, acho que a menina ficou olhando pra cara. Ok, mas o pão francês? Outros nomes também que você pode falar pra pão francês, ok? Somente o pão francês, que é o mais consumido no Brasil. Pão francês. Você pode falar, dependendo da região que você tá, eu tenho aqui um mapa com o nome que as pessoas falam no Brasil, né? Em diferentes partes do Brasil. Aí você tem pão massa grossa, tem pão careca, tem carioquinha, pão aguado, pão jacó, tem cacetinho, tem pão de sal, tem pão francês, que é muito conhecido no Brasil, você fala pão francês. Tem filão, que eu nem conhecia filão, né? Eu aprendi hoje vendo esse material aqui, eu peguei esse mapa e falei, filão? Como assim? Pão filão? Nem ideia. Aí tem média, pãozinho, pão de trigo, pão d'água. Nossa, que tanta forma de falar pão francês no Brasil. Aí falando de pão, eu tô falando um milhão de vezes essa palavra, pão, 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 pra que vocês se acostumem com a pronúncia, né? Um pão com a casca bem crocante, né? E macio por dentro o pão. Você vai morder e ficou crocante. Aí outros tipos de pão que você pode encontrar, né? O pão australiano, pão sírio, pão branco, pão preto, pão de queijo, pão de forma, pão doce, pão de coco, pão de alho, pão de leite. Um pão, singular, e dois pães, ok? No plural. Não fale dois pãos. Dois pães, ok? Pães. Um pão, dois pães. Agora, expressões com pão em português. Você vai ouvir, por exemplo, que uma pessoa tem o seu ganha-pão. Ganha-pão? Como assim o ganha-pão? Esse é meu ganha-pão. É o meu trabalho. É o que eu faço pra ganhar comida. Meu ganha-pão. Então a pessoa ganha seu dinheiro, mas é muito o quê? Não gasta com nada, assim, né? Tipo, Július lá do Todo Mundo Odeia Cris. É um cara pão duro. Pão duro. Aí você imagina você errar a pronúncia dessa expressão, né? Tipo, pão duro em português. Se você falar pau duro, tipo... Também tem o pão que o diabo amassou. Você passar por maus bocados, né? Nossa, ele comeu o pão que o diabo amassou. Passou, assim, um momento horrível durante o período que ele esteve naquela cidade, nesse trabalho. Foi o pão que o diabo amassou. Aí você tem o pão doido, né? Quem nunca comeu um pão doido? Você abre e não tem nada dentro. Tá sem miolo. É tanto que as pessoas falam assim, tipo, é um pão desmiolado. Ou também fala também de uma pessoa desmiolada que não tem miolo, não tem cérebro, né? E também preparando o pão, você vai ouvir as pessoas falando amassar o pão. Ah, você tem que amassar o pão. Amassar o pão, né? Você amassa o pão. Mas também o verbo amassar é de você amassar, tipo, a porta de um carro. Eu me escorei num carro, fiz muita força e amassei a porta do carro. Então vai ter que desamassar, tá? Amassada. Também você pode ter o pão, que acontece muitas vezes, você comprar pão e você colocar dentro da mochila. O pão, ok? Não é colocar o pau na mochila, ok? Colocar o pão dentro da mochila. E quando você chega em casa, o pão tá amassado. Tava muito apertado dentro, você caminhando, você sentou, você espremeu o pão, né? Você espremeu em algum lugar, então o pão amassa, ficou amassado. Você chega em casa com o pão todo amassado. Agora, frases que você tem que falar corretamente, ok? Se você errar na pronúncia dessa palavra, muda totalmente o contexto. Você tem pão com carne? Não vejo a hora de comer o seu pão. Gosto do pão bem quentinho com café. Meu café da manhã foi pão com ovos e leite quente. Você pode pegar meu pão no carro? Você ainda não comeu meu pão? Tem que provar. Eu posso falar essas frases tranquilamente no Brasil, que ninguém vai estar na malícia de pensar pão e pau. Se você pronunciar errado, aí o sentido muda completamente. Dois vídeos que eu recomendo aí pra que você veja, pra que você aumente seu vocabulário, que tá relacionado com as frases que eu fiz anteriormente, é pegar em português. São várias formas de você usar pegar em português. E outro vídeo também é ainda. Várias formas de usar ainda em português. Agora vamos começar aqui com pau. Agora sim, pau, ok? Expresões com pau em português. No final, eu vou fazer uma frase, algumas frases com pão e pau, na mesma frase. Você tem um pau mandado, que é uma pessoa que sempre tá obedecendo as pessoas. Um pau mandado, faz tudo que as pessoas mandam fazer. Ah, você é pau mandado de tal pessoa. Chutar o pau da barraca. Quando você perde a paciência já, você... Ah, eu vou chutar o pau da barraca, eu não tô nem aí pra isso. Eu quero mais é que se exploda. Então você chuta o pau da barraca. Uma pessoa que é pau pra toda obra. Em espanhol fala muito, eu escuto pelo menos na Colômbia, né? Tipo, tô terreno. Ah, é bom que você é todo terreno. Eu imagino que é tipo uma madeira que serve pra qualquer tipo de obra, né? Não tem tempo ruim pra essa pessoa estar disposta a qualquer coisa. É pau pra toda obra. Você é uma pessoa que não importa. Qualquer lugar você se adapta. Também vai ter pau a pau. Quando você vê uma situação que tá muito disputada, uma disputa muito acirrada também, de futebol, político, qualidade de produto, de serviço. Você fala que tá pau a pau. Tá ali, tá muito disputado. Tá no mesmo nível. Pau a pau. Você também vai ouvir muito pau. Nossa, é muito pau isso, muito pau. Pode ser de algo bom ou de algo negativo. Pau isso, viu? O que aconteceu é pau, bicho. É tipo o foda lá que eu fiz no outro vídeo, que eu mencionei de foda, né? Quando você fala foda. Muito foda, muito bom. Ou, caramba, foda isso, né? Tipo, muito ruim. Dependendo do contexto, vai ser uma coisa ou outra. Outra também seria levar pau. Nesse caso aí, seria de você perder algo. Eu posso estar jogando videogame com um amigo, com um primo, e eu tô levando pau dessa pessoa. Eu tô perdendo feio. Eu tô perdendo. Nossa, eu levei um pau de fulano, não sei o que. Mas também pode ser de levar um pau de você, de uma pessoa te agredir. Nossa, eu levei um pau de tal pessoa. Literalmente, ok? Fisicamente, você levar um pau. Aí também tem o quebra-pau. Nossa, você viu o quebra-pau que teve ontem lá no bar? Tipo, um quebra-pau. Foi um quebra-pau. Foi uma briga. Pode ser um quebra-pau literalmente físico, ou também de discussão, ok? Uma briga verbal mesmo. Outra expressão com pau que você pode usar é meter o pau. E olha só que curioso, né? Porque tipo, pau em português pode ser pau, pode ser pênis, né? E você em português tem uma expressão comumente usada, que é meter o pau numa pessoa. Quando você fala, ah, vou meter o pau em você, ele tava metendo o pau em mim. Você não pensa que a pessoa tava lá metendo o pau nessa pessoa, mas tipo, reclamando dessa pessoa, né? Tipo, esculachando essa pessoa. Tá metendo o pau em todo mundo que tá chegando aqui, reclamando de tudo. Ele tá metendo o pau em tal empresa. Ou também eu posso estar metendo o pau trabalhando. Ah, vou meter o pau aqui pra adiantar o trabalho, o serviço aqui, pra terminar o mais rápido possível. Interessante, né? Como funcionam as expressões em português e em vários idiomas. Dependendo do contexto, vai ter um significado diferente. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Se referindo a pessoas que, ah, já é assim desde sempre, nunca vai solucionar, né? Nunca vai melhorar. Sempre foi assim. Porque torto, né? É uma coisa que não está reta, tá? Assim, tá torta. Então, um pau que nasce torto, nunca se endireita. Também tem um pau de arara, que é um método de tortura, ok? Inclusive, foi usado no Brasil aí, durante a época na ditadura militar. Pau de arara. E a última aqui é o santinho do pau oco. Quando você fala que alguém, o santinho do pau oco, é uma pessoa que se faz de inocente, se faz de santo, ok? Ah, santinho do pau oco, né? Você está fingindo, é uma pessoa fingida. E já que a gente está falando de pau aqui, né? Tem um paus também, né? No baralho. Quando você joga baralho, você tem o naipe, né? Das cartas. Então, em português, você tem o naipe de copas, ouros, espadas e paus. Agora, vamos para as frases aqui, usando pão e pau. Pão e pau, ok? Pão de comer e pau de madeira, ok? Pão, pau, pão, pau. Ele perdeu, ganha pão. Mas do jeito que ele é pau para toda obra, logo, logo, encontrará outro trabalho. Gostei desse pão. Acho que está pau a pau com aquele que a gente comeu ontem. Imagina que no quebra-pau, a mulher jogou o pão na cara do rapaz. Você viu aí na frase, na primeira frase que eu mencionei, logo, logo, encontrará outro trabalho. Fiz um vídeo sobre várias formas de você usar logo em português. Tem muito conteúdo extra para que você continue melhorando o seu português. Bom, espero que depois de tanto pão e pau, 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 pão, pau, pau, você tenha notado a diferença na pronúncia dessa palavra, ok? Se você não notou a diferença, aí eu não sei o que fazer. Porque, literalmente, eu já tentei de tudo. É questão de prática, ok? É de afinar o ouvido. E não esqueça, é claro, participe nos comentários aí, se você já passou por uma situação de... Uma situação embaraçosa, vergonhosa, assim, de você usar pão, de você querer falar pão e você falar pau, e a situação ficou tipo... Como assim? Participe nos comentários, beleza? Mande esse vídeo para os seus amigos, suas amigas que estão aprendendo português, porque pronúncia faz toda a diferença, principalmente quando a pronúncia errada de uma palavra significa outra coisa, totalmente diferente. Então, é muito importante esclarecer esses detalhes para evitar situações incômodas, ok? Recomende o conteúdo, galera, isso ajuda demais, ok? Para eu continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até a próxima, valeu!